Já de volta com o Direto do Plenário, já com imagens do Plenário do Supremo Tribunal Federal, tudo pronto para a segunda parte da sessão plenária desta quarta-feira e que você acompanha agora ao vivo o Direto do Plenário. Podemos nos assentar? Também sentei, automaticamente. Declaro reabertos os trabalhos desta sessão ordinária do Plenário do Supremo e apregou o para-julgamento da relatoria do ministro Dias Toffoli, o recurso extraordinário 608-872, sendo recorrente o Estado de Minas Gerais, recorrido Casa de Caridade de Muriaé, Hospital de São Paulo, também neste caso com a Missicúria e também neste caso, ministro, há quatro pedidos de sustentação oral, razão pela qual, inicialmente, confira a palavra a V. V. Exª para o relatório. Pois não, Sra. Presidente. Trata-se de RE interposto pelo Estado de Minas Gerais, fundamentado no 102.3a, contra acórdão do TJ Minas Gerais, assim ementado. Eu omito a leitura da ementa, os eminentes colegas já receberam o relatório. Digo que foram rejeitados os embargos de declaração opostos, contra razões foram oferecidas. Quanto à questão de fundo, o recorrente alega a fronta dos artigos 5º, 54 e 55, 93, 9, 156C e parágrafo 4º da Constituição, aduzindo que não se cogita, na hipótese dos autos, de bens adquiridos pela entidade que venham a integrar o seu patrimônio, tampouco de bens e serviços comercializados pela entidade, os quais são indiscutivelmente imunes, mas da aquisição de insumos, medicamentos e serviços para consumo da instituição contribuinte de fato. A questão de direito foi exposta de forma profícua pela douta Procuradoria-Geral da República em seu opinativo. A temática proposta nos autos não busca perquerir sobre a imunidade das entidades assistenciais quanto ao ICMS, incidente sobre bens adquiridos e destinados ao ativo fixo da própria instituição. Tampouco cuida da desoneração sobre os bens a serem comercializados pela entidade em prol de seus fins, situações em que a jurisprudência do STF tem se mantido estável no sentido do reconhecimento da imunidade. Continua o APGR. O debate versado nos presentes autos volta-se à questão diversa, qual seja, se a regra imunizante do 156C da Constituição se estende ao ICMS incidente sobre os insumos, medicamentos e serviços adquiridos por entidade de assistência social na qualidade de consumidoras, ou seja, contribuinte de fato. Digo eu que a luz, continuando o relatório da precisa avaliação ministerial acima colacionada, verifico que se busca definir nessa demanda se a repercussão indireta que é incita ao ICMS teria o condão de deslocar a imunidade do contribuinte de direito para o contribuinte de fato, na hipótese em que a entidade assistencial figura como adquirinte da operação de circulação de mercadorias. O Estado pretende fazer prevalecer a interpretação jurídica pura, a qual preconiza que somente o contribuinte de direito é quem pode ser contemplado pela imunidade, pois só esse figura na estrutura obrigacional fiscal. A recorrida alinha-se ao entendimento que prevaleceu na origem, o qual conjuga o fator econômico ao direito aplicável à espécie. Tratando-se de um tributo indireto, o encargo devia ser transferido ao adquirinte. Nesse caso, a proteção que o constituinte originário idealizou para as entidades assistenciais só se cumpriria se a norma imunizante alcançasse o contribuinte de fato. O recurso foi admitido na origem, subindo os autos, reconheci, a repercussão geral foi reconhecida pela corte, a dota PGR, em parecer da lágrima do, então, subprocurador geral hoje, procurador geral da República, doutor Rodrigo Jandão Monteiro de Barros, é pelo provimento do recurso, esse é o relatório, senhora presidente. Agradeço a vossa excelência e convido a falar pelo recorrente Estado de Minas Gerais, a doutora Fabiola Pinheiro Ludovic. Doutora Fabiola, a senhora tem até 15 minutos para se manifestar e está com a palavra. Excelentíssima senhora ministra presidente, excelentíssimo senhor ministro relator, excelentíssimos ministros que compõem esse egrégio supremo tribunal federal. O cerne da questão tratada nos autos diz respeito à interpretação a ser conferida ao artigo 150, inciso 6, a linha C da Constituição Federal. Essa norma dispõe que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, impor tributos, impostos mais precisamente, sobre o patrimônio, os bens e os serviços das entidades assistenciais sem fim lucrativos, dos partidos políticos, das entidades sindicais e outros que enumeram. A questão mais precisamente tratada nos autos se relaciona à seguinte pergunta. A imunidade ali descrita se estende aos tributos indiretos, ou seja, a imunidade que recai sobre o patrimônio, a renda e aos serviços dessas entidades imunes se estende aos tributos indiretos, o ICMS ou o IPI, por exemplo, quando essa entidade figura na relação jurídica apenas como consumidora, ou seja, como contribuinte de fato da exação, apenas quando ela suporta o encargo econômico do tributo. Bem, essa questão é muito antiga, remonta há mais de 40 anos a discussão sobre ela nessa corte e vem sendo, de certa forma, decidida pacificamente. A discussão teve grande repercussão nos anos 70, quando dois expoentes dessa casa, o ministro Leomar Baleiro e o ministro Bilac Pinto travaram um debate sobre o tema e, de lá para cá, pouca coisa se alterou. Permanece vigente o entendimento de Bilac Pinto, que é um entendimento que o Estado considera o mais apropriado, segundo o qual as entidades assistenciais, os partidos políticos e as outras entidades imunes descritas no artigo 150 da Constituição, não seriam beneficiárias da imunidade relativa ao ICMS que incide sobre as mercadorias que elas adquirem na condição de consumidoras finais. De certa forma, há uma súmula desse tribunal que acolhe essa tese, a súmula 591. E ela diz que a imunidade do consumidor não se estende ao produtor, que é o contribuinte de direito da exação, nos casos do IPI. Mutatis mutantes é o mesmo entendimento que se entende aplicável ao caso. Pois bem, entende o Estado que a questão versada nos autos pode ser dirimida a partir, da definição, da interpretação que se deu os conceitos de renda, patrimônio e serviços do artigo 150, porque esse artigo diz que a imunidade recairá sobre o patrimônio, a renda e os serviços das entidades assistenciais e as outras ali enumeradas. Para a corrente de Eliomar Baleiro, que é trazida à lume novamente pela recorrida, esse conceito dessas de renda, patrimônio e serviços deveria ser de largado. Ela entende que o importante, no momento de se verificar a imunidade, é perceber se a entidade foi, de fato, abalada em seu patrimônio ao adquirir uma mercadoria que está gravada por um imposto indireto. Entende o Estado que não é essa a concepção que deve prevalecer. Para o Estado, o que deveria prevalecer seria uma interpretação desses conceitos de renda, patrimônio e serviço, que levasse em consideração o que a Constituição e o que o CTN já traz acerca desses conceitos. A Constituição ao delimitar a competência impositiva e o CTN ao enumerar e organizar os impostos, dividindo-os como impostos sobre renda, impostos sobre patrimônio, impostos sobre exportação, impostos sobre circulação de mercadorias e serviços. Entende o Estado que o conceito de imunidade é um conceito que remete à própria competência tributária. Na verdade, para se buscar a competência impositiva, é necessário que se vá à Constituição, se retire dela as normas que atribuem o poder de tributar e dessas normas que atribuem o poder de tributar se extraiam, se extraiam as normas que atribuem, que concedem imunidades. Então, a norma de imunidade é, na verdade, uma norma que delimita o poder de tributar, é uma norma de competência. Sendo uma norma de competência, tanto a norma de imunidade como a norma que atribui poder tributário, ambas as normas devem ser interpretadas conjuntamente. Então, não há porquê se extrair dos conceitos renda, patrimônio e serviço um significado diferente quando esses conceitos estão nas normas que atribuem a competência impositiva e nas normas que delimitam essa competência, que são as normas imunizantes. Por isso, entende o Estado que as imunidades que alcançam o patrimônio, a renda e os serviços das entidades assistenciais não podem se estender a essas entidades nos casos em que elas são meras consumidoras de mercadorias que estão gravadas pelos tributos indiretos. Veja bem, se o conceito de patrimônio fosse tão delargado como pretende a recorrida, seria o bastante que a Constituição tivesse dito, são imunes as entidades X, Y e Z em relação aos impostos, bastava isso. Não precisava haver referência à imunidade em relação à renda, serviços ou patrimônio. Por isso, entende o Estado que essa corrente ampliativa da imunidade que remonta aos idos de 1970, não deve ser mantida, porque não é a que traz a melhor coerência norma ao se observar a Constituição como um sistema integrado de normas. Mas não é só isso. Existe uma outra questão importante que deve ser relevada. Para se dar provimento à tese da recorrida, é necessário que se insira na relação jurídica tributária um terceiro que dela não faz parte. É necessário que, por vir de um mecanismo econômico, que é o mecanismo da repercussão financeira do tributo, se coloque na relação jurídica tributária o consumidor, que não é parte da relação jurídica. O contribuinte, no caso dos impostos indiretos, é aquele que perfaz o fato gerador, é aquele que desencadeia a operação de circulação de mercadoria. O consumidor não é o contribuinte. A relação que haverá dali para frente, depois que o contribuinte já pagou o tributo, a relação que haverá entre ele e o consumidor é uma terceira relação, podemos dizer, de direito civil, de compra e venda. Ela não traz o consumidor para dentro da relação de direito tributário. E essa possibilidade que tem o contribuinte de reaver aquilo que ele gastou com aluguel, com frete, com tributo, repassando esse valor ao consumidor, é inerente ao sistema capitalista. E isso, de nenhuma forma, transforma o consumidor no sujeito passivo da obrigação de pagar o aluguel ou no sujeito passivo da obrigação de pagar o tributo, como se tem no caso. Dessa forma, entende o Estado de Minas, que não deve ser mantida a tese que foi, que sagrou-se vencedora no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Entende ele bem amparado em doutrina sólida, construída por renomados tributaristas, como Hugo de Brito, Paulo de Barros e o próprio Bilac Pinto, que o fenômeno da repercussão econômica do tributo indireto, do imposto indireto, não deve ser levado em consideração para fins de possibilitar a entidade assistencial sem fins lucrativos, de se ver imune de um tributo que, na verdade, é cobrado do seu fornecedor de mercadorias. Por esses motivos, entende o Estado de Minas Gerais que a tese das empresas, das entidades assistenciais, merece ser desprovido, na verdade, com o provimento do recurso extraordinário da Fazenda Pública. Obrigada. Agradeço a vossa excelência. Convido a falar pela união a doutora Luciana Miranda Moreira, procuradora da Fazenda Nacional. Vossa excelência também tem até 15 minutos para se manifestar. Tenha a palavra. Excelentíssima senhora ministra, presidente do Supremo Tribunal Federal, excelentíssimo senhor ministro relator, senhora ministra, senhores ministros, senhor procurador-geral da República, senhor procurador-geral da Fazenda Nacional Adjunto, senhora representante do Estado recorrente, representante dos Amite Cury aqui presentes, senhoras, senhores. A Fazenda Nacional vem a esta tribuna hoje, na condição de Amicos Cury, na tentativa de enriquecer o debate, mas não apenas isso, também com alguma preocupação com a nota de semelhança entre as discussões travadas em relação ao ICMS e aquelas que podem repercutir nas discussões do imposto sobre produtos industrializados. Temos aqui e lá tributos indiretos, aqui se pede a desoneração do ICMS, mas dependendo de como o Supremo venha a desenvolver seu entendimento, é possível que esse entendimento também seja estendido ao EPI, o que justifica a presença da Fazenda Nacional. Antes de tudo, excelências, é interessante deixar consignado ou notar que o entendimento ora defendido pelas entidades de assistência social é exatamente o mesmo entendimento que foi vencido aqui no plenário deste Supremo Tribunal Federal, em 2003, nos embargos de emergência no RE 210-251, de lávora do ministro Gilmar Mendes, ele foi relator para o acórdão. Naquela ocasião, a questão era uma execução fiscal iniciada pelo Estado de São Paulo contra a instituição beneficente Lar de Maria. Eles vendiam pãezinhos, o Estado de São Paulo cobrou o ICMS e a discussão chegou ao plenário desta Casa que deliberou que a questão, o cerne da questão era justamente o mesmo que acontece aqui hoje. O cerne da questão era o repasse ou não do ônus tributário ao adquirente dos produtos gravados com o ICMS. Só que naquela ocasião, o recorrente, a associação recorrente, ela era contribuinte direta do imposto. Ela era, de fato, a contribuinte de direito do imposto. Ela comercializava os pãezinhos e pretendia para si a imunidade constitucional de modo a ver-se desonerada do dever de recolher ICMS sobre a venda dos pães. A corrente vencida naquela ocasião, liderada pela relatora, se não me engano, era a ministra Ellen Grace, mas também na sua companhia, o ministro Moreira Alves. A corrente que ficou vencida entendia justamente que não devia falar-se em imunidade do contribuinte de direito, porque naquele caso, em se tratando de imposto indireto, haveria o repasse para o consumidor final. Esse era o argumento aqui, posto no plenário do Supremo Tribunal Federal. Esse era o argumento do recurso recorrido, do acordo do Tribunal Regional, então recorrido naquela ocasião. E naquela ocasião, o Supremo entendeu que não há como dizer, não há como atestar que haja, de fato, um repasse do imposto para o consumidor final. Eu vou ler um trecho de uma parte que foi feita pelo ministro Nelson Jobim, que explicita exatamente o que ora se pretende dizer. O ministro Jobim disse o seguinte, economicamente não é verdadeiro que toda compra, no preço você está cobrando o tributo. Tanto é verdade que temos várias hipóteses que uma empresa, sem condição de concorrência no mercado, o que faz? A primeira coisa é deixar de contribuir, de pagar os impostos. Fiquem na de implente o tributo para manter um custo de produção compatível com o preço de venda. Isso ocorre principalmente no combate aos oligopólios. Naquela ocasião, então, no julgamento dos embargos de divergência da instituição Lar de Maria, o Supremo entendeu que o contribuinte de direito que fazia jus à imunidade constitucional tinha o direito, sim, de não recolher o ICMS, independentemente de repassar ou não essa carga tributária aos compradores dos seus produtos. É isso que diz, nessa oportunidade, a Fazenda Nacional. Não há como garantir que essa carga tributária, de fato, está sendo repassada ao consumidor final. É possível que isso aconteça? Sim. De fato, a maneira como o tributo é cobrado até facilita, porque o imposto vem destacado na nota. Então, você, quando faz uma compra, você já tem a impressão de que vem ali separado o que você pagou de ICMS, o que você pagou de IPI. mas isso não é verdadeiro. A composição do preço do produto leva muitas outras questões em consideração, além da própria imposição tributária. A composição do preço do produto leva em conta todos os custos que foram incorridos para a produção do bem, todos os ônus que, enfim, que oneraram o contribuinte de direito como folha de salários, impostos sobre folha de salários, aluguel de dependências, tudo isso, todos esses custos globalmente considerados vão formar o preço. Aí, o contribuinte acrescenta o lucro, o contribuinte de direito que vai fazer a venda do bem, ele acrescenta o lucro que ele pretende. É aí que se fixa o preço do produto. Nesse preço final é que vai incidir o imposto de o ICMS e o IPI, se for o caso, se tratar de produção. E aí, o que vai ser cobrado por esse contribuinte de direito não é nem o que está estabelecido na nota. O que está estabelecido na nota é o que incide sobre o valor do tributo total. Mas nós temos aqui tributos tão cumulativos. Então, ele pode ter créditos de operações anteriores e aí, ele vai ter, talvez, uma margem maior ou menor de lucro. O que se pretende dizer aqui é que não há como garantir que o ônus tributário tenha sido transferido ao consumidor final. Não há. Pode ser que, em determinada situação, por razões de mercado, por razões de concorrência, porque ele tenha essa capacidade econômica, aquele contribuinte de direito esteja disposto a arcar com aqueles custos, a arcar com os custos daquele tributo. Para ganhar mercado, para se fazer visto, para vender os seus produtos mais facilmente, não há como garantir que esse ônus vai ser transferido ao contribuinte. Se não há como garantir que ele vai ser transferido ao contribuinte, não há como garantir que o contribuinte vai ter sua renda, patrimônio ou serviços comprometido ou atingido com aquele ônus, com aquela imposição tributária que não recaiu sobre ele, recaiu sobre outrem, recaiu sobre o contribuinte de direito, que era o fornecedor de bens e serviços ou o produtor, o fabricante, no caso do imposto de produtos industrializados. Acorda um recentíssimo da lágrima da ministra Rosa Weber, na primeira turma, que, no tátis mutantes, expõe exatamente o que se pretende. Naquele caso, o que se examinava era a imunidade recíproca. O que, no entender da PGFN, é até mais grave, a imunidade recíproca das imunidades constitucionais é aquela que decorre do próprio princípio do Pacto Federativo. E, nessa discussão entre imunidade recíproca, a discussão é se o município estaria ou não isento de ICMS como comprador, exatamente a mesma situação daqui, como contribuinte de fato, como consumidor, se ele estaria livre disso por causa da imunidade constitucional, a imunidade recíproca. E o tribunal entendeu, com base em vastos precedentes, que não há como se dizer que houve repercussão, portanto, não há como comprovar que o ônus incidiu no contribuinte de fato, não há como comprovar isso, enfim. E o tribunal negou o provimento à pretensão do município alicerçada na imunidade recíproca, o que a procuradoria entende que deve ser também o mesmo entendimento a ser fixado aqui neste caso concreto. Mas, voltando ao processo em concreto de que hora se cuida, as excelências, é muito curioso perceber que a entidade de assistência social hora recorrida, ela faz o pedido de desoneração tributária, mas ela sequer explicita como é que isso vai ser operacionalizado, ela não diz como é que vai ser feito. Na peça inicial, ela pede desoneração de ICMS, mas ela não é contribuinte de ICMS, ela não paga ICMS, ela pode receber o ICMS indiretamente, como ônus, mas não recolher ICMS não é um pedido que a aproveite. Enfim, a liminar foi concedida para que o ICMS não fosse recolhido, de fato. O Estado logrou o efeito suspensivo, a decisão não teve, enfim, ficou com o efeito suspensivo, teve eficácia suspensiva, suspensa, mas, de fato, isso faz pensar como é que ela pretende essa desoneração. Então, nós temos dois cenários. O primeiro cenário, que é o que parece que foi a linha da decisão eliminar, depois confirmada no acordo ou recorrido, o primeiro cenário é o de que ela pretende que o fornecedor dos produtos onerados com ICMS não recolha o ICMS. Se é isso que ela pretende, de fato, a incidência da súmula 591 é evidente, porque o que se diz lá é exatamente isso, olha, a qualidade do contribuinte de fato não se estende ao contribuinte de direito, ainda declinava a incidência da súmula. Mas, a mais, a desoneração de IPI de quem vende o produto não significa que o produto vai sair mais barato para quem o compra. Pode ser que aquele mesmo contribuinte que tenha resolvido arcar com o ônus tributário em um determinado caso resolva ampliar sua margem de lucro. Então, a desoneração do contribuinte de direito não tem, da mesma maneira como o ônus não tem a repercussão necessária, também a desoneração do contribuinte de direito não tem a repercussão necessária no contribuinte de fato no consumidor final. E reparem vossas excelências que no que diz respeito ao imposto sobre produtos industrializados em termos de IPI, essa desoneração vai no sentido contrário ao que se decidiu em relação aos produtos isentos e aos produtos tributados em zero. Naquele recurso, o recurso de lavra do ministro Marco Aurélio, recurso ordinário 353-657, o Supremo deixou estabelecido que uma etapa desonerada da cadeia produtiva não deverá repercutir nas etapas posteriores. Pois bem, o que se quer aqui? Se o que se quer, se o que se quiser de fato for o não recolhimento por parte do contribuinte de direito, ok, ele não contribuiu com o que ele era, não é nem o imposto destacado na nota, mas com o que ele deveria contribuir, ele não fez o recolhimento que ele deveria fazer considerados os créditos que ele tinha de operações anteriores. Mas, pode-se até considerar, não, então ele vai vender o produto mais barato para o contribuinte de fato? Ok, mas e aqueles créditos de operações anteriores? Eles serão compensados. Eles serão compensados em outras saídas de outros produtos. Então, haverá, na verdade, uma anulação da carga tributária incidente sobre toda a cadeia produtiva. É, na verdade, uma repercussão retroativa da imunidade constitucional. A procuradoria entende que isso não guarda nenhuma identidade com o texto constitucional, jamais foi pretendido pelo constituinte. E mais, eu não preciso lembrar vossas excelências e o ministro Ricardo Lewandowski fez essa observação hoje no que pertine à composição do fundo de participação dos estados e fundo de participação dos municípios. Ora, excelências, a visejar essa desoneração pretendida aqui, nós teremos, sim, um decréscimo de IPI. Nós teremos, sim, um decréscimo de ICMS. E no que pertine ao IPI, 49% do IPI é destinado aos estados e municípios. Tudo que repercute no IPI repercute indiretamente em estados e municípios. Especificamente, em relação a FPM e FPE, são 46%. Eu recordo, vossas excelências, que, em novembro do ano passado, houve uma discussão aqui no plenário deste tribunal que o município pretendia a inconstitucionalidade de leis federais que instituíam benefícios fiscais, porque esses benefícios terminavam repercutindo negativamente no IPI ou no imposto de renda. O fundo de participação de municípios era minorado, então, eles queriam uma recomposição. Me recordo que, nesse caso, o ministro Fux e o ministro Toffoli votaram com o município. A União restou vencedora por maioria, mas houve dois votos contra. E vejam, vossas excelências, nós tínhamos ali em consideração tributos federais lacriados em leis, em leis federais. Aqui, o que se pretende é uma interpretação absolutamente ampliativa que não se coaduna com o texto constitucional. Pois bem, mas, então, o outro cenário, o outro cenário poderia ser o da repetição do indébito. Ele vai, ele, a entidade de assistência social recebe de volta o que o outro contribuinte pagou. Em primeiro lugar, repetição de indébito pressupõe indébito e pressupõe recolhimento. Nós temos aqui um problema probatório evidente. Como é que nós vamos saber quanto foi repassado, em que medida foi repassado, quanto foi recolhido? Porque nós corremos o risco de devolvermos ao contribuinte de fato um numerário que o contribuinte de direito jamais pagou, excelências. A discrepância com o texto constitucional não podia ser mais evidente. Aproveito para trazer aqui uma consideração, embora finalize. Por favor, finalize. A precedentes, o ministro Fux ainda em sede de Superior Tribunal de Justiça, um repetitivo ali, nós tínhamos várias fraudes que logramos, enfim, contornar, lacriadas exatamente nessa confusão entre contribuinte de fato e contribuinte de direito. E finalizo, excelência, apenas dizendo que desonerações acho que são legítimas. querer que a entidade de assistência social não pague pelos impostos que gravaram medicamentos, todos nós queremos, mas queremos também que o cidadão comum não pague, queremos que o hipossuficiente não pague, queremos que o aposentado do INSS não pague, mas isso tudo deverá estar lacriado em lei. Não merece ser acasaleado ou ser, ou visejar esse entendimento a partir de uma interpretação expressamente ampliativa e que não se coaduna com o texto constitucional. Muito obrigada. Agradeço a vossa excelência e convido o doutor Luiz Eduardo Correia Serra, procurador-geral do Distrito Federal, a se manifestar pelo Distrito Federal. Também, vossa excelência, tem até 15 minutos para se pronunciar. Excelentíssima senhora ministra presidente, excelentíssima ministra Rosa Weber, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo procurador-geral da República. Falo aqui em nome do Distrito Federal e dos demais estados que ingressaram na LIDE, no feito, como a Mitcuri, pelo evidente interesse na solução da causa. E, antes de enfrentar propriamente o mérito, achamos importante desfazer algumas insinuações colocadas nas instâncias ordinárias, de que a disputa aqui versa entre um Estado com um furor arrecadador, a caça de recursos, até mesmo de uma entidade que desenvolve atividades filantrópicas. Como, sabiamente, sempre diz o eminente ministro Marco Aurélio, e me corrija, ministro, se estiver usando as palavras erradas ou no seu contexto equivocado, processo não tem capa. E a satisfação de ter sido reconhecida a repercussão geral aqui nesta corte foi muito grande, porque sabemos que aqui não haverá esse tipo de influência. A decisão que vossas excelências tomarão será no sentido de apoiar a parte que caminha lado a lado de mãos dadas com a Constituição Federal e ponto. Essa é a questão que tem que ser debatida. Rememorando um pouco o relatório do eminente ministro Dias Toffens, a discussão travada diz respeito à alegação do contribuinte, ou não vou chamar de contribuinte, mas de um consumidor, de que por ser o ICMS um imposto indireto, o ônus financeiro recai sobre ele consumidor e sendo ele detentor de imunidade, ele não estaria então sujeito ao recolhimento desse imposto. Essa é a discussão em apertada síntese. Veja, excelências, todos nós sabemos, é básico, que quem paga o tributo ou é contribuinte ou é responsável tributário e eleito por lei. Não há outra opção de pagamento de tributo. E sem qualquer presunção ou qualquer outro tipo de sentimento, parece-me que não há dúvidas de que, numa operação de venda de mercadoria para a instituição recorrida, a obrigação tributária que surge é exclusivamente para o fornecedor. O consumidor final, que volto a dizer, me recuso a chamar de contribuinte, ele é apenas terceiro nesta relação. E assim eu erro, porque tanto na Constituição Federal, quanto na legislação infraconstitucional de regência, não é o consumo de bens e de mercadorias que está previsto como hipótese de incidência tributária do ICMS. E por isso, o consumidor final não e nunca vai assumir a posição de contribuinte. Aliás, permitam-me aqui uma pequena correção. Há sim uma previsão na Constituição única e específica em que o consumidor assume essa condição de contribuinte, mas trataremos dela um pouco mais adiante quando formos enfrentar as teses dos Amit Cures da recorrida. É claro, Excelências, que nós não podemos negar que na aquisição desses produtos feita pela instituição, recursos saem sim dos seus cofres, mas não para pagar tributos, para pagar o preço do produto que ela está consumindo e que lhe é imposto ou lhe é proposto pelo fornecedor. A repercussão, então, é apenas econômica, não há repercussão tributária alguma. E aqui, Excelência, mais uma vez, permitam, perdoem-me a ousadia, mas eu não comungo com essa denominação de contribuinte de direito e de contribuinte de fato. Isso causa muita confusão. Contribuinte é um só, é o contribuinte de direito, é aquele que está definido em lei e na Constituição como tal. O consumidor final não tem, repito, insisto a não poder mais, não tem esse status de contribuinte. Transferir o encargo financeiro do tributo não transforma nem o consumidor em contribuinte, nem o valor que ele paga pela mercadoria em tributo. Vejam, Excelências, que o ICMS nunca teve e até o presente momento não tem objetivo de tributar o consumo. Ele incide apenas nas operações de circulação de mercadoria quando aí sim a promoção do ingresso e o ingresso de riqueza no patrimônio de quem as atua, de quem as efetua. E não por outra razão é que existe a técnica da não cumulatividade. Essa é a prova de que o ICMS não onera o consumo. Por isso é que a desoneração pretendida ela só poderia ocorrer se fosse possível estabelecer um vínculo tributário direto entre a instituição filantrópica, ou seja, ou quando essa instituição estivesse promovendo circulação de mercadorias, situação que em tese a colocaria na condição de contribuinte, mas ela não se submeteria ao pagamento por força da imunidade constitucional. como já destacado aqui da tribuna, nós temos aqui duas relações jurídicas absolutamente distintas e inconfundíveis. A primeira, jurídico-tributária que se estabelece entre o Estado e o fornecedor. A segunda, de direito exclusivamente privado que se estabelece numa compra e venda feita entre fornecedor e instituição compradora. respeitando as devidas particularidades, se levássemos a ferro e fogo o raciocínio desenvolvido pela recorrida, considerando que no preço do produto que ela paga está incluído também o custo, por exemplo, da remuneração dos trabalhadores que produziram aquela mercadoria ou aquele bem, ao fim e ao cabo, teríamos que reconhecer que essa entidade também possui uma relação jurídico-trabalhista porque pagou no preço algo que reflete os custos da mão de obra, o que é absolutamente inadmissível. os entes que compareceram como a Miticuri da recorrida, eles defendem a imunidade como forma de tratamento isonômico entre os fornecedores nacionais e internacionais. alega-se que os fornecedores internacionais levam vantagem porque aí sim incidiria a imunidade. Vejam, excelências, em primeiro lugar, essa matéria é absolutamente alheia à discussão aqui travada. Se há algum problema de isonomia, isso tem que ser tratado na via própria, mediante legislação própria. De toda forma, ao contrário do que pretendiam, a argumentação trazida pelos Amiticuri reforçam a posição da recorrida. E aqui quero rememorar vossas excelências a ressalva que fiz no início da sustentação de que há uma situação prevista na Constituição em que ao consumidor final é atribuída a condição de contribuinte do ICMS. Ela está no artigo 155, inciso segundo, inciso 2, segundo, parágrafo segundo, inciso nono, a linha A, que é quando há a importação por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade, assim, há a imposição da situação, a própria Constituição impõe a situação de um consumidor a condição de contribuinte. E esta é a única hipótese em que o consumidor pode passar por contribuinte. E mesmo aqui, nesta hipótese, na única em que a Constituição impõe essa condição de contribuinte, ela ofere, sim, a imunidade. E daí a alegação de violação ao princípio da isonomia. Mas foi a carta, a nossa carta magna que assim o quis. Não é questão de inconstitucional, de inconstitucionalidade, porque não foi a lei que estabeleceu essa diferenciação, foi a Constituição que elegeu essa hipótese de incidência para o consumidor. Vejam, excelências, que a imunidade aqui existe porque, nessa hipótese, como já disse, foi por lei, pela própria Constituição que se estabeleceu. insista-se que se a entidade figura como contribuinte de direito, aí sim, ela eventualmente precisa receber a imunidade com todas as dificuldades que foi colocada aqui pela colega que me antecedeu aqui na tribuna. Mas não há como se falar em isonomia, como defendem os Amit Kuri da recorrida, que são situações absolutamente diferentes e, por isso, devem receber soluções diferentes. Um caso é uma instituição que é exclusivamente consumidora, no outro, além de consumidora, ela também é eleita pela Constituição como contribuinte e, portanto, são casos que versam sobre matérias absolutamente diversas. Peço o Venner para ler aqui um voto recente de setembro de 2006 do eminente ministro Luiz Fux, em que sua excelência destaca aspas, com efeito, o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que a imunidade tributária prevista no artigo 156-C da Constituição Federal, afasta a incidência do ICMS nas operações realizadas pelas entidades enumeradas no dispositivo, nas hipóteses em que tais entidades seriam contribuintes de direito. Essa não é a hipótese dos autos. Portanto, este precedente e sua excelência elenca dezenas de outros no mesmo sentido. E peço, venas, porque neste voto sua excelência cita um outro acordo do ministro Joaquim Barbosa que, para mim, arremata qualquer dúvida que pudesse haver sobre o assunto. Está aqui na emenda do acordo transcrito no voto. Aspas. Na tributação das operações de importação, o contribuinte por excelência do tributo é o importador que tende a ser o adquirente da mercadoria e não o vendedor. Aqui, há confusão entre as figuras do contribuinte de direito e do contribuinte de fato. No nosso caso, ora em julgamento, não há a mínima confusão em quem é o contribuinte de direito e o contribuinte de fato. Portanto, a tese que foi agasalhada pelo Tribunal a cor merece, sim, ser reformada, pena de grave ofensa à Constituição. Por fim, excelências, permitam-me só ler a emenda do parecer do Ministério Público que, para mim, também resume toda a discussão aqui travada. E tem dois, aspas. O ônus financeiro suportado pelo contribuinte de fato não se confunde em termos jurídicos com o tributo em si. Três. As entidades de assistência social, ainda que suportem o ônus financeiro do tributo, não são parte na relação jurídica tributária. E, por isso, quando na condição de contribuintes de fato do ICMS, incidentes sobre insumos, medicamentos e serviços, não tem direito à imunidade. Com essas considerações, excelências, eu peço o provimento do recurso extraordinário. Agradeço a vossa excelência. convido o doutor Ulisses André Junque a falar pelo Sindicato dos Hospitais Beneficientes e Religiosos e Filantrópicos do Rio Grande do Sul. Vossa excelência tem também até 15 minutos para se pronunciar. Senhora Presidente, senhor relator, gostaria de iniciar minha sustentação oral pelo fim e seria justamente diante do que foi dito em manifestações anteriores. interessa ou não interessa o contribuinte de fato para o direito tributário? Caso me interesse em que situações? Bom, eu iniciaria dizendo que o Supremo Tribunal Federal já tem jurisprudência formada no sentido que essa não é uma discussão constitucional. Já foi recusada a repercussão geral desse tema o processo de relatoria do ministro Teori Zavascki. Portanto, vale, ao menos em princípio, aquilo que o Superior Tribunal Justiça entende sobre legitimidade ativa ou não do contribuinte de fato. Ao menos no que diz respeito ao ICMS que incide na energia elétrica, o Superior Tribunal de Justiça tem uma decisão em recursos repetitivos que, excepcionando a regra, diz de forma expressa que no que diz respeito ao ICMS que incide nas contas de luz, consumidor final é, sim, parte legítima para a população de repetição de indébito. Faço a leitura adementa. Recurso representativo da controvérsia, energia elétrica, incidência do ICMS sobre demanda contratada e não utilizada. Legitimidade do consumidor para propor ação declaratória com repetição de indébito. Ministro César Forrocha, relator, decisão unânime da primeira sessão. Com efeito, apesar do artigo 166 do Código Tributário Nacional conferir em regra ao contribuinte de direito à legitimidade para exigir judicialmente a restrição do imposto, não fica afastada a norma específica do artigo 7, inciso 2, da lei 8987 de 95, a qual, na minha compreensão, confere legitimidade ativa ao usuário da energia elétrica. Essa é uma decisão do STJ unânime em recursos repetitivos, é o RESP 1299-303 Santa Catarina. O ministro Teori Zavascki integrava o Supremo Tribunal de Justiça na época desse julgado e acompanhou o voto do eminente relator. Eu faço a breve leitura do voto do ministro Teori Zavascki. Afinal de contas, como sua excelência deixou bem demonstrado, ou legitimamos quem assumiu o encargo financeiro ou, na prática, inviabilizaremos a tutela jurisdicional contra eventuais exigências arbitrárias. Essa solução, portanto, atende ao princípio do acesso à justiça. Então, quando menos, excelências, já que se disse em manifestações anteriores que o contribuinte de fato não tem qualquer relevância na relação tributária, com a devida cautela que se aplique a orientação do STJ fixada em recursos repetitivos e o Supremo Tribunal Federal entende que é, sim, esse o tribunal competente para o exame da compatibilidade do artigo 66, coordenamento, que, pelo menos, no que se respeita ao ICMS de energia elétrica, se reconheça, sim, o direito. Eu, agora, gostaria de tratar da questão da livre concorrência e da isonomia. Não é por outra razão que o ministro Toffoli admitiu os fabricantes de equipamentos médicos na LID. Eu não estou falando o nome deles, mas me parece que faz sentido uma linha de argumentação que foi lançada por esse amigo Escure. Qual é a situação atual que nós temos diante da orientação juiz prudencial que foi destacada anteriormente? Uma Santa Casa de Caridade. E aqui, até, eu gostaria só de fazer um esclarecimento, um acordo, um recorrido, trata também da discussão sobre aquisição de equipamentos médicos, não só insumos e medicamentos. Pois bem, a situação atual é que, quando uma Santa Casa quer adquirir um equipamento, tomemos, por exemplo, uma ressonância magnética que é um equipamento caro, em torno de um milhão de dólares, ela vira as costas para o fabricante nacional e ela importa esse bem. Por quê? Porque ela é contribuinte de direito e aí ela não precisa pagar. Nós temos, em vários precedentes do tribunal, tentado preservar a livre concorrência, levado em consideração a neutralidade, levado em consideração a indústria nacional. O precedente que foi mencionado pelo ministro Gilmar Mendes há pouco, no julgamento anterior, era justamente a preservação da indústria nacional de montadoras de veículos, que tinha um benefício fiscal e as importadoras não tiveram esse benefício. Se levou em consideração que elas geravam emprego aqui. Fazia sentido o descrimen beneficiando a fabricação no mercado interno. Pois bem, a orientação que está sendo defendida de que apenas o contribuinte dê direito pode pleitear, na prática, simplesmente faz com que inviabilize a fabricação de equipamentos médicos no Brasil. Eu não quero desmerecer a indústria de veículos, que obviamente cumpre uma função social relevante, mas me parece que os fabricantes de equipamentos médicos mereceriam, no mínimo, a mesma consideração de equiparação. E vou além. O julgamento de fevereiro de 2016, relator ministro Marco Aurélio, me refiro ao ERE 723-651. O que se discutia? IPI na importação de veículo automotor por pessoa física. Resultado da decisão é devido o imposto na importação. O que se levou em consideração para a incidência do imposto? Que se não fizesse isso, a indústria nacional ficaria desprivilegiada. Teria que fazer isso como uma forma de equalizar o tratamento entre o fabricante de veículos localizado no exterior e o fabricante de veículos localizado em território nacional. Não há nada de errado nisso, mas o fato é que quando se fez esse raciocínio no voto relator, o que se considerou sim para fazer essa salvaguarda da indústria nacional foi o contribuinte de fato. Porque para fazer essa equalização, o que o tribunal levou em conta? Levou em conta o cidadão que adquire um veículo importado no mercado interno. Então, tem que ser visto com um grão de sal a afirmação de que não há nenhuma relevância o contribuinte de fato na relação. Ele é sim levado em conta inclusive para impor tributação. Quando mais aqui que nós estamos tratando uma regra de imunidade que visa dispensável dizer fins nobres pretendidos pelo constituinte de desonerar ao máximo e obviamente como regra nas operações o ICMS inclusive é destacado e as decisões são dadas em cima de uma normalidade como regra nós sabemos que os tributos principalmente os indiretos eles repercutem no preço final. Eu sei que quando eu adquiro um equipamento médico no mercado interno pela normalidade das relações a primeira sustentação oral falou inclusive é decência do sistema capitalista porque senão ela vai quebrar é decência do sistema capitalista que quando uma Santa Casa compre um equipamento médico dentro do Brasil ou adquira um insumo ali vai estar embutido o custo do ICMS na normalidade das relações é isso sim que acontece e a gente decide as questões em cima do que normalmente acontece. Existe uma outra questão que eu acho relevante que não se trata exatamente de modificar o entendimento favorável ao contribuinte de direito mas não só a ministra Helen Grace com o ministro Moreira Alves mas também o ministro Celso de Mello nos embargos de divergência que foram referidos do Lar Maria também restou vencido naquela oportunidade disse o ministro que era inconcebível que o imposto que se sabe de antemão é repassado economicamente na venda não é concebível que se atribua imunidade numa situação como essa raciocínio contrário é verdadeiro se quando ele não vai realizar uma operação de venda pelo contrário ele está apenas adquirindo o bem que vai integrar o ativo fixo ele sabe de antemão que aquilo está agravando patrimônio e aí eu pergunto se a tributação é sobre patrimônio o que que há de errado em considerar circunstância econômica na verdade me parece que aquilo que é visto como um entrave para o reconhecimento da imunidade deveria ser o próprio fundamento jurídico do pedido ora somente arcou com o imposto somente é contribuinte final afetou o patrimônio mas não é contribuinte de direito a constituição quer isso é isso que é decisivo quer dizer que eu estou numa posição de contribuinte de direito transfira o ônus e aí está tudo bem a imunidade prevalece mas quando eu sei que ele está arcando com o custo na importação de equipamento isso deixa de ser relevante porque ele não é um contribuinte de direito mesmo sabendo que aliás se a tributação é sobre patrimônio o aspecto econômico é decisivo na ampliação da regra não se nega que se busca sim uma ampliação da regra mas pelo que eu posso ver aqui a jurisprudência histórica do Supremo é sempre dar uma interpretação compreensiva extensiva faço leitura de excertos de todas as decisões de plenário voto ministro Carlos Veloso no R193-969 tudo reside no perquerir se o bem adquirido no comércio interno ou externo é do patrimônio da entidade coberta pela imunidade mais um precedente do ministro Sepúlveda pertence que é o R237-718 que diz que a jurisprudência do STF mostra-se decisivamente inclinada à interpretação teleológica das normas de imunidade de modo a maximizar o potencial de efetividade como garantia ou estimula a concretização dos valores constitucionais que inspiram as limitações ao poder de tributar ministro Celso de Mello no voto proferido no R174-476 também do pleno disse que as normas constitucionais referentes à imunidade devem merecer em sua aplicação exegese compreensiva e até mesmo extensiva não há nada de errado em que se assim o faz a jurisprudência do Supremo historicamente caminha no sentido de dar uma interpretação compreensiva nós sabemos que o patrimônio é gravado quando o bem é adquirido no mercado interno nós sabemos que esse patrimônio não é gravado quando esse bem é importado nós queremos isso foi proferida uma decisão preservando um benefício de montadoras porque justamente gerava empregos aqui se determinou o pagamento de bem na importação de veículos porque senão o cidadão não importaria ou melhor o cidadão somente importaria deixaria de comprar no mercado interno o que você levou em conta esse cidadão é um contribuinte de fato e não é de direito segundo o que foi dito anteriormente isso não poderia ser fundamento para decidir porque ele não é relevante para o direito então com as devidas cautelas e tentando preservar o norte de ampliação extensiva sim compreensiva sim ampliativa tendo em conta valores de livre concorrência me parece que esse é sim o fórum adequado para se preservar livre concorrência esse é o fórum adequado para se verificar a externalidade negativa de uma decisão como essa porque se nós queremos que os equipamentos médicos sejam produzidos no Brasil para reduzir a dependência de fabricantes externos nós realmente temos que levar em conta as consequências econômicas e se os hospitais respondem por mais da metade das aquisições de equipamentos médicos do país e basta ver as decisões em massa todas na importação não é à toa que se submetem elas a um trabalhoso processo de importação contratando despachante aduaneiro não fazem isso a troco de nada fazem isso porque aí como são contribuintes de direito não precisam pagar o imposto o que se pretende além de realizar a regra de imunidade no que diz respeito a equalização com o produto fabricado dentro do território nacional então a gente sustenta que deve ser mantido o cordão recorrido e que quando menos quando menos se valorize ou melhor se realize a jurisprudência do tribunal competente por exame dessa matéria que é o STJ no que diz respeito a legitimidade que proferiu uma decisão em recursos repetitivos no sentido de que no que toca o ICMS que incide nas contas de energia elétrica consumidor final é sim parte legítimo decisão proferida em recursos repetitivos em 2012 ressalvando o entendimento deles para as demais situações pede-se portanto a manutenção do acordo recorrido muito obrigado agradeço a vossa excelência indago do ministro relator dos eminentes pares considerando o horário que todos têm as audiências se seria o caso de suspender se esse julgamento e amanhã retomar com a leitura do voto e discussão e tomada de votos dos senhores ministros então fica após as sustentações orais houve a suspensão do julgamento do processo eu agradeço senhores ministros senhor procurador geral da república senhores advogados aqui presentes especialmente os que acabam de fazer a sustentação oral que eu cumprimento senhora secretária de sessões senhores servidores agradeço a presença de todos declaro encerrada a presente sessão desejando a todos uma excelente noite e aí